É isso aí, sem o Gêmeos, o Atlético vai ao Triângulo Mineiro neste domingo, sete e meia da noite, encarar o time do Uberlândia no belíssimo Parque do Sabeá, aquela obra faraônica enorme, que agora vai voltar à atividade, e aqui no Triângulo Mineiro temos agora representante. O que vocês acham aí desse Atlético? Eu tô achando interessante o seguinte, o Atlético deu, a gente elogiou o Atlético no começo daqueles jogos lá no exterior, porque tinha montado um elenco, havia opções de banco, de repente o Atlético começa a desmanchar, por pontuzão, o Carlos, por exemplo, a saída do Gêmeos, e a saída do Giovanni Augusto, que aliás, no ano passado, o grande problema dele não foi falta de foco, foi falta de fôlego. O Giovanni Augusto jogava um tempo e no segundo, como todo time do Atlético, caía de produção. E é interessante como a gente ouve as coisas, ele tem problema familiar aqui em Belo Horizonte, quer dizer, o problema familiar dele vai até a fronteira com São Paulo, lá em São Paulo não tem problema familiar. Então é uma coisa estranha que não dá pra entender, são justificativas.